Leger, o piloto automático Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes Sejam bem-vindos ao canal Simulanderson Exatamente para hoje, este vídeo Um tutorial extremamente pedido por todos vocês Cara, sem brincadeira, quantas pessoas me pediram esse tutorial Enfim, agora realmente deu um tempinho aqui e eu estou criando ele E espero aí que vocês tenham gostado da nova vinheta, né galera? É, para quem nunca viu e não entendeu muito bem o que é essa vinheta Provavelmente para as pessoas com menos idade Porque eu já sou tio, tio da aviação é foda, né? Enfim, essa é uma cena do filme Apertem os cintos, o piloto sumiu, número 1 Pô galera, nunca vi um filme de 84, se não me falha a memória O título dele em inglês é Airplane Pô cara, você tem que ver esse filme Esse filme é uma comédia e realmente quem gosta de aviação vai se identificar muito Então justamente eu tive que dar uma caprichada, uma zoada básica Com esse trecho desse filme Pessoal, tutorial de hoje Tutorial de hoje de como atualizar o Airac Anderson, o que é Airac? Bem pessoal, Airac, nada mais nada menos que São todas as informações aí do nosso mapa Waypoints, VORs, NDBs, tudo, tudo que possa Seeds, Stars, ou seja, tudo, 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 tudo Tá pessoal, tá aí, olha aí, o Gleaning aqui O T-Ball, sei lá, Mukd, enfim, The Pot A Whiskey aqui, a Whiskey Tá vendo, 11, 13, 17, Whiskey 1 Então quer dizer, é tudo isso, tá pessoal A gente hoje tá a bordo aí, em Belo Horizonte Justamente do nosso 737-800 Vamos pra dentro da cabine Eu não tenho câmeras ainda configuradas neste avião Mas enfim, a gente já vai fazer um tutorial dele bem bacana Deixa eu apertar o Y, deixa eu ver se sai isso O Y, né, pra quem não sabe No X-Plane 11 você tira o Yolk Tá, que é isso aqui, né pessoal O volante Tá bom pessoal? Ou pode clicar nele aqui, como eu acabei de fazer Enfim, vamos ligar nossas baterias Cadê a bateria? Isso, on Isso aí, show de bola Desliguei aqui justamente o Atis Porque a gente não precisa Enfim, e a gente tem essa mensagem aqui Eu vou configurar essa câmera como a Ctrl 1 Deixa eu colocar aqui Ctrl 1, então quer dizer, quando a gente apertar o W E agora o 1, a gente vem diretamente pra cá É só apertar Ctrl, teclado numérico e 1, tá? Ou seja, aí você pode setar outras câmeras Do 0 ao 9, tá pessoal? Enfim, se a gente vier aqui em Status No nosso FMC A gente vai ver aqui O X-Plane 2 de março de 2017 Até 30 de março de 2017 Ou seja, esse é o AERAC Antigo, né pessoal? Ah Anderson, como é que a gente faz isso? Pra atualizar isso Então pessoal, eu vou mostrar várias maneiras, tá? É Navidara Out of Date A gente tem que tirar hoje Esse erro aqui, tá? Vou dar um clear, tá? Vamos deixar o avião aí do jeito que tá E vou mostrar pra vocês o site da Navigraf A Navigraf é a produtora É a empresa que particularmente Faz aí cartas Faz tudo, cara Você tem de tudo aí E o nosso novo ciclo É o que? Do ano de 2017 04 Mês de abril Tá? Então quer dizer Ano que vem vai ser 1801, 1802 Daí vai, entendeu pessoal? É assim que funciona Ano e mês Tá? Eu tenho conta aqui, tá pessoal? Quem paga na verdade Até um fã meu Ele pagou uma conta de um ano aí Um presentaço E é uma conta básica A conta básica te dá acesso A um programinha Que é super mão na roda Você vem aqui Escolhe o addon que você quer Obviamente, né? E o que você vai fazer? Simplesmente Ele vai criar uma lista aqui E você pode dar um update Tá vendo? É o que eu botei Os meus addons O iShack 737 Classic Jard Design O X-Plane 10 X-Plane 11 Eu tenho outros aviões Mas enfim Praticularmente Aqui Tenho vários Nessa lista Enfim Pra fazer um update É só clicar aqui Tá? A gente pode fazer um backup também Da base de dados atual E também Restaurar Para bases Antigas Tá pessoal? E originais Até a original Do próprio avião Tá? Mas eu não vou fazer nada Por aqui Por quê? Porque eu quero mostrar Da maneira que Quase todo mundo faz Tá? Enfim Quando você tem acesso A essa pasta Tá? Exatamente Você faz download Lá do site Tudo mais Então você tem acesso A essa pasta Essa pasta Ela contém Tanto aeronaves Do Flight Simulator O PPA 3D Tanto faz Quanto também Arquivos Do X-Plane Tá? Antigamente Tá? As pastas aqui Eram Do FSx Só Tinha dois ou três Zipados aqui Rariados O que seja Do Do X-Plane Mas a parada Tá mudando Né? Então quer dizer A gente já tá começando A ter Aí cada vez Mais Tá? Pra gente atualizar Aquele AIRAC lá A gente vai precisar Fazer o seguinte Pessoal A gente vai pegar Esse arquivo aqui O 1704 Do X-Plane 11 Tá? Temos aqui O 10 E o 11 Ah, mas como é que eu atualizo Pelo Enxerg Aqui, ó Tá aqui É só você procurar Enxerg 737 Classic Tá vendo? Então quer dizer Jardesign A320 São todos Todos os aviões Estão aqui Tá, pessoal MD-80 Tá vendo? Então quer dizer É mais ou menos isso Pessoal Então o que você vai fazer Você vai vir aqui Vou dar No caso Vamos pra esse tutorial X-Plane 11 Né? Nativo 1704 E Opa Tem que dar um close aqui Acabou já o período De teste do X-Plane Do WinRAR E vamos copiar Essa pasta aqui Pra fora Vamos extrair aqui fora Demora um pouquinho Tá? O computador não é lá Essas coisas Né? Não é Não é Não é tão bom Pé E uma vez que a gente Extraiu isso aqui Tudo, né pessoal O que a gente vai fazer? Vamos fechar ele aqui Vamos abrir a pasta Do X-Plane 11 Tá? Aí você tem que saber Onde você instalou Né? Obviamente Vamos lá Abrimos Vamos aqui em Custom Data Tá? Pessoal Muito importante Custom Data Então a gente Vai pegar exatamente Esses arquivos Do jeito que estão aqui E vamos Mover Para cá Pra dentro Né? Beleza? Olha lá Tem que esperar um pouquinho Né? O computador é lento É lente Essa porra Né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um, dois, três E pá Pronto Exatamente No passo de base A gente resolve tudo Né? Enfim Enfim Galera Como eu já tenho o Airac Velho instalado O que que acontece Provavelmente pra vocês Que estão fazendo isso A primeira vez Não vai aparecer Essa Esse aviso De substituir Ou deixar Passar Vamos dizer assim Os arquivos Né? Vamos substituir tudo Claro Porque a gente está querendo Atualizar o novo Tá? Vai ir copiando Exatamente Enquanto isso O que que você vai fazer? Você vai lá Fechar o teu X-Plane Tá? Isso Por quê? Vai precisar dar um boot Né pessoal? Exatamente Pra ver se funcionou Ou não Tá? É muito importante Você fechar o X-Plane É muito importante Que você copie Esses arquivos Pra pasta certa Porque se não Né galera Não rola Simples assim Fez errado Não vai funcionar E não adianta Escrever nos comentários Pô cara Fiz tudo que você Mandou Mas não funcionou Pô Tu fez alguma coisa Errada irmão Porque a programação Serve pra todo mundo Né? Enfim Vamos lá agora No X-Plane Deixar aí Isso aí substituindo Vamos lá no X-Plane Ver como ficou Pronto A que hora Vamos lá pessoal Vamos ligar novamente A bateria Muita calma nessa hora Isso aí E vamos Observar Olha lá Cadê O NavData ExaltosUpdate Sumiu né pessoal Exatamente Porque a gente Está agora Com Ativo aqui O nosso Navgraph Novo O nosso Airac novo De 30 de março 2017 Até 27 de abril De 2017 Tá bom pessoal Olha aí Que beleza Né? Pô É muito bom É muito fácil Galera Exatamente isso E as vezes As pessoas Ficam Pô Como é que É atualiza É difícil Não Não é difícil Entendeu? Dá trabalho Pode até Dar trabalho Mas Enfim Né? Vale a pena Realmente Estar voando Com tudo Né? Certinho Aí Pessoal Mais uma coisa Só para Concluir O vídeo O Navgraph Deixa eu voltar aqui Exatamente Já abri Enquanto está carregando Lá A gente faz as mágicas Na edição E está aí Exatamente Aí é o tipo De subscrição Que você tem Na Navgraph Tá pessoal? Então aqui Justamente para renovar Eu não posso renovar agora Aqui a gente tem Um plano de cartas Mais FMS Data Tá? Que é muito importante Ou seja Cartas Eu não aconselharia A fazer Esse plano Tá? Por quê? Porque cara Carta você encontra Pela internet Principalmente Para quem voa No Brasil Então Ó Show de bola Só você dar Uma gulgada Carta Do Icautal Entendeu? E você vai achar Bota lá Por exemplo Chart Serra Brava Brava Romeu Sei lá Entendeu? De Brasília Né? Você vai encontrar As cartas lá Ou então De outro lugar Lima Oscar Whisky Índia Né? Que é lá Em Innsbruck Então quer dizer Você coloca aí Chart E o Icautal Que você sempre encontra No Google A carta Tá? Então o importante É esse aqui Tá? O importante é esse E é o que eu Aconselho a fazer Cara Por ano Custa 23,90 euros Vamos ver aqui Quanto é que sai De brincadeira Eu To BRL Tá? Vamos ver aqui Só de sacanagem Olha aí 3,34 Vamos botar aqui Agora 23,90 euros Vamos botar 24 24 24 24 eu Isso 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 aqui Exatamente Pra quem não sabe Eu tô até Ensinando Custa 80 reais Bota 80 reais Porque a gente arredondou A gente arredonda pra baixo Aqui 80 reais Beleza Só que você vai ter que pegar Esses 80 reais E você vai ter que dividir por 12 Então 80 dividido por 12 Opa Olha o número Esse número aí Não é número Meia, 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 meia O bicho pega Porra galera Custa 7 reais por mês 7 reais por mês Cara 7 reais é o que? Doar Coca-Cola Porra Fala sério Tu gasta mais dinheiro com outra coisa Paga os caras Paga os caras Vai lá Tu vai ter a aplicaçãozinha Essa Que é Maravilhosa Você vai dar um clique Não vai precisar fazer nada disso Que eu falei antes E vai se divertir A rodo Não pode Tudo bem Dá aquele jeito lá De conseguir aquela pasta lá Através do Sitesonave Graph mesmo Ou de outros jeitos aí Enfim Cada um faz a sua A história Eu não me meto Mas enfim É mais ou menos isso Porra galera Custa 7 pilas Entendeu? Então Vai lá Atualiza teu Airaque E Porra Faça isso Valeu pessoal Bem Vamos fazer Dois tutoriais por semana Sempre Eu estou escolhendo a data Estou fazendo A nova grade de horários Do canal Enfim E peço tua compreensão Para que entenda Eu não sei se vai ser Segundo Vai ser sexta Vai ser Dois dias Por semana Eu vou trazer Vamos trazer também Quadros novos De simulador De simulador do X-Plane 11 Ensinando a instalar cenários Fazendo review de cenário Gratuito Grande maioria da parte Vai ser gratuito E também de aeronaves Free e pagas O próximo avião Que está vindo aí O Eclipse 550 NG Exatamente AeroBask Forneceu a maquinazinha Para a gente E eu ainda estou estudando Para ver E trazer para você Um review aí Em português Completo da aeronave Valeu galera Esse vídeo vai ficando por aqui Um grande abraço Para vocês Um mega salve aí Para o Stereonline Que está ajudando a gente aí Porra Stere Stere Valeu demais De coração aí Enfim A gente vai gravar Uns vídeos juntos agora Passa aí No canal da galera Aqui ó X-Plane Brasil Asa fixa Mario 787 NG Aviation X Brasil E vocês Vão ter sempre Vão estar sempre Atualizados Com tudo Valeu galera Um grande abraço Para vocês Dá joinha no vídeo Se inscreve no canal Se tu se inscreveu E vamos que vamos E fui